virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Esse é um momento difícil no Brasil, as pessoas só veem coisas ruins acontecendo. A economia está afundando, o desemprego aumentando, as pessoas não têm mais confiança, pesquisas falam que as pessoas estão estressadas, preocupadas com a questão financeira. Nós olhamos agora um evento, esse conflito, essa guerra em Israel e Hamas, onde o Lula fica do lado errado, as pessoas começam a ficar com medo de que vão ter sanções contra o Brasil, isso vai prejudicar as pessoas. Quer dizer, o Brasil está indo no encaminho o pior possível, economicamente, culturalmente, e agora na guerra ele escolhe o lado errado. Na guerra de Rússia e Ucrânia ele fica do lado da Rússia, agora Israel e Hamas ele só critica Israel. Até chegou a chamar Israel de genocida. Quer dizer, uma coisa pior do que a outra. E muitas pessoas com tantos problemas começam a ficar cabisbaixo, já não quer mais saber de política, já desistiu, já acha que não tem mais salvação, não tem jeito. A gente vê, por exemplo, a eleição na Argentina, onde as pessoas criam que o Milley iria ganhar e ficou atrás. Mas aquela coisa, e se eu falar pra você que tudo parece estar perdido, mas não está, que nós iremos dar uma virada nesse jogo. E aquela coisa, cara, eu venho repetindo isso há muito tempo e a gente precisa, no mínimo, uma vez por semana fazer vídeo sobre isso, mostrar a você que, infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. Porque se o negócio, essas pessoas que estão no muro, essas pessoas que votaram para o Lula por causa do nojinho estético, eles têm que ver, têm que sentir a dor no bolso. Eles têm que abrir a mente para ver a besteira que eles fizeram. Porque a única chance do Lula sair antes de 2026. Então, essas cagadas que Lula está fazendo na guerra, essas cagadas que Lula está fazendo na economia, essas cagadas que Lula está fazendo do taxade, isso, queira você ou não, está abrindo a mente de muitas pessoas. E isso é necessário para que essas pessoas despertem. Por exemplo, olha o que está acontecendo no evento. A gente vai falar sobre o evento, essa guerra de Israel. Vamos falar sobre a eleição na Argentina. Vamos fazer um giro de notícia. E no finalzinho, eu vou ler a pergunta, a pergunta de algumas pessoas, comentário de algumas pessoas do nosso canal. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos tentar fazer todos os vídeos em mais ou menos 20 minutos. No máximo 25, talvez uns 18 a 25 minutos. Vai ser mais ou menos assim. E nós temos dois horários, 6 da manhã e 20 horas. São os dois horários. De vez em quando, a gente joga uns cortes ali no meio, às de uma hora da tarde, meio-dia. Mas os horários fixos são esses. Todo dia, 6 da manhã e às 20 horas, nós temos um vídeo desse para você. Então, se a gente está falando que tem que piorar para melhorar, quando tudo parece perdido, eu vou mostrar para você a cagada que Lula está fazendo. O perigo que Lula coloca o Brasil nesse momento. Entenda isso aqui. Eu li essa matéria para você aqui outro dia. Deixa eu ler essa matéria novamente, porque ela voltou. Essa matéria foi recalentada. Essa matéria esquentou de novo. E eu vou explicar para você o porquê. Olha isso aqui. Embaixador de Israel pede renúncia do secretário-geral da ONU por justificar o terror. Então, Israel se revoltou com um português e pediu para que ele venha renunciar. É o que nós pedimos todos os dias para que Lula venha renunciar. Mesma coisa. Como esse embaixador, o Antônio Guterres, é um incompetente, é um puxa-saco do mal, então o Lula é a mesma coisa. Se ele tem que renunciar, o Lula também deveria. Mas aí, o que acontece? Você tem uma ideia do que está acontecendo? Aconteceu isso aqui. Aí, logo depois, olha esse jornal aqui, em inglês, o que eles falaram aqui. Olha só o que foi falado. Primeiro pediu a renúncia. Olha o que foi falado agora. Israel se recusa a conceder vistos a funcionários da ONU depois que o secretário-geral Antônio Guterres provoca indignação ao afirmar que os ataques de Hamas não aconteceram no vácuo. Ou seja, olha só. Olha a cagada que esse secretário da ONU está fazendo. Falou um montão de besteira. Ele falou tudo o que o Lula falou. Parece que são amigos. Parece que são conhecidos. Falaram a mesma coisa. Israel pediu automaticamente a renúncia dele. Israel foi e tirou todos os vícios. Não vai dar vício para ninguém da galera da ONU. E olha, tem mais. Tem mais. Lembrando a você que o amigo do Lula também foi bloqueado lá na Colômbia. Olha só o que o Brasil faz em resposta. Então você vê. Ele pede a renúncia. Aí você tem... Ele tira os vistos. O da Colômbia, ele perdeu. Já sofreu sanções. Aí você pensa assim. O que o Brasil vai fazer, né? O que o Brasil vai fazer? O Gutiérrez pede desculpa. Vamos botar aqui mais um. Vou pedir uma desculpa esfarrapada. Esfarrapada. Olha isso aqui, ó. Olha. Israel vezes ONU. Uma briga, né? A desculpa esfarrapada de Guterres. O secretário-geral da ONU afirma na terça-feira que era importante reconhecer que os ataques dos ramais não aconteceram no vácuo. Mas aí ele disse que não foi mal interpretado. É tipo Lula. Eu tenho um tradutor petista. Todos nós temos que ter um tradutor petista. Porque sempre quando o Lula fala as merda que ele fala você envia para o seu amigo tradutor petista e fala para ele. O amigo, o que o Lula quis dizer aqui? Aí o cara vai e passa um pano. Ele cria uma outra coisa que o Lula falou. O cara falou um vácuo. O cara deu a entender que ele disse que o pessoal estava sofrendo durante 56 anos e por isso eles fizeram. Agora justificou. Justificou. Mas o ponto é isso aqui. Então você vê que Israel está pé da vida. Israel está invocado. Aí o Brasil vai e me faz isso aqui. Olha isso aqui que o Brasil faz. Você vê o perigo que é o Brasil. E você tem que mostrar isso aqui para as pessoas. Olha isso aqui. Olha isso. Após crise entre ONU e Israel, Itamaraty demonstra apoio a Guterres. Ou seja, depois da briga de Israel com a ONU, o Lula vai e fica do lado do Guterres. O Lula fica do lado do secretário da ONU que falou esse monte de besteira. Inacreditável. Olha só. O Itamaraty, claramente com a ordem do Lula. Olha isso aqui. Pouco antes de dar a abertura da sessão de hoje no Conselho de Segurança, o ministro Mauro Vieira expressou ao secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, o reconhecimento do governo brasileiro pelo trabalho liderado por Guterres ao longo da atual crise de Israel em Gaza. Meu Deus. O cara, em nome do Brasil, ele fica contra Israel, apoia o secretário vagabundo e deixa isso aqui. Olha o perigo que ele faz com o Brasil. Você fala, Pô, Fábio, então não dá. Eu estou aqui exatamente. Exatamente, não aguento mais, mas é exatamente o que eu estou falando para você. Infelizmente, tem que piorar. Essas pessoas têm que ver o que o Lula é. Nós sabemos que o Lula é isso. Mas eu lembro para você, o Caio Blinder, o Caio Blinder, não sei como pronuncia o nome dele, era aquele cara jornalista, analista político, que votou pelo Lula. Fez campanha para o Lula. E agora ele saiu do armário e falou, olha, nunca mais voto pelo Lula. Agora eu estou vendo. Meu Deus. Cara, nós já estávamos vendo isso há anos. O Lula nunca enganou ninguém. O Lula não conseguia enganar ninguém. Todos nós sabíamos que o Lula é pró o mal. Olha só essa briga do caramba. Uma briga do caramba. Tem nego perdendo o visto. Estão pedindo a cabeça do Guiterras. Uma briga política. E o Lula se mete nessa briga para ficar do lado do secretário que está levando o couro de Israel por ter falado um montão de asneira. O Lula está pedindo sanções. O Lula está pedindo problema. O Lula quer botar o Brasil numa situação desagradável. Mas, infelizmente, o pessoalzinho do nojinho estético, eles têm que ver. Porque se eles não tiverem a capacidade, se eles não verem o que está acontecendo, se não piorar, não vai melhorar nunca. Temos que entender isso. Então vamos lá aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre... Já é uma virada. Vamos falar de uma outra virada agora, que é no caso da Argentina. Na Argentina, o que aconteceu na Argentina? Bom, vou explicar para você rapidinho a questão da Argentina. Vamos lá. Partido de Javier Mele tem a terceira maior bancada do Congresso após eleição. Então entenda. Entenda isso aqui, que a gente vai falar um pouco da Argentina, que muitas pessoas não estão entendendo. O partido, a liberdade avança, do candidato ultra, multra, ultra, ultra direita, elegeu 35 deputados e 8 senadores. Pensa comigo. Tudo que você pensa, por causa do resultado do segundo turno, do primeiro turno, que o Márcio estava na frente, aqui foi tudo errado, é que a gente perdeu, desanimou. Escuta. 35 deputados. Um partido que começou há dois anos atrás, eles já são o terceiro maior partido do Congresso argentino. 35 deputados e 8 senadores, eles conseguiram colocar. Entenda isso. O partido da liberdade avança, o candidato ultra, blá, 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 blá. Milley elegeu 35 deputados e 8 senadores na Argentina nesse domingo. O partido fundado em 2021 foi o que mais cresceu nos legislativos. Na legislação atual, ele tem apenas 3 deputados. Só eram 3. Era ele mais 2. Ele mais 2, conseguiram colocar 35. Um deles era o próprio Milley. Em nenhum senador. Agora, para ser a terceira maior bancada do Congresso, com 38 deputados e 8 senadores. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você não está entendendo a proporção dessa vitória. Você não está entendendo. Se o cara é argentino, ele está vendo a proporção que é essa vitória. Preste atenção que você vai entender agora. No domingo, os argentinos votaram no primeiro turno das eleições presidenciais e também para renovar 130 cadeiras. Pessoal, de 130 cadeiras, 35 foram para a direita. 35. Ou seja, quase um terço das cadeiras foram para ele, para o Milley. Sem contar as que ganharam o partido do Macri, a centro-direita e a outra-direita. Preste atenção. Tem mais. São 130 cadeiras de 257 cadeiras que foram a voto. Agora, 24 cadeiras de 72 do Senado. Cara, de 24 cadeiras, ele conseguiu ganhar oito. Um partido que tinha zero, ele conseguiu ganhar oito de 24. Mais um terço. Quer dizer, um terço foi para ele. Então você começa a entender. Pô, Fábio, então não está tão ruim assim como eu pensava. Porque a Argentina teve que piorar para melhorar. Agora, é a vitória. Por quê? Porque de acordo com o que a gente está vendo aqui, por exemplo, vamos lá na Argentina. Milley tem 50,7% e Massa 49,3% aponta a primeira pesquisa de segundo turno na Argentina. Primeira pesquisa de segundo turno na Argentina aponta Milley com 50 e Massa com 49. Em outras palavras, estão tecnicamente empatados. Tecnicamente empatados. Mas, eleição de Argentina, Burik, oficializa apoio a Milley no segundo turno. O terceiro colocado e o quarto colocado oficializaram, quer dizer, o segundo colocado já oficializou, o terceiro colocado oficializou o apoio ao Milley e o quarto colocado já falou também que vai apoiar o Milley. E outra coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu falei para vocês e repito, a eleição argentina está na mão do Milley, ele tem a faca e o queijo. é só ele negociar. Você tem um partido de colisão. O partido do Macri, ele juntou vários partidos do Centrão, pensa no Centrão, entendeu o Centrão? Então, o partido do Burik, que é o Macri, eles se juntaram ao Centrão, então tem vários partidos. Então, se ela entrar para o partido do Milley, não quer dizer que toda a coalizão vai se juntar ao Milley, mas quer dizer que o Milley pode negociar com toda a coalizão e pegar todos. O Milley já falou que vai abraçar também a esquerda, ou seja, vai fazer política. No primeiro turno, ele foi, pareceu aquele loucão. No segundo turno, ele vai parecer mais moderado, mais ponderado. Lembrando a você que 25% da população da Argentina que podia votar não votou. Por quê? Porque essas pessoas não acreditam que ele poderia ganhar. Não acreditam que havia uma virada de jogo. Agora, ele indo para o segundo turno, agora com as pesquisas apontando que estão em empate, talvez as pessoas que não votaram venham votar. Agora, Fábio, então já ganhou? Não, já ganhou não. Nós não sabemos, eu não sou um esperto da eleição argentina. Eu não estudo a eleição argentina. Dei uma estudada agora para falar para você, mas está na mão do Milley. Se o Milley fizer o trabalho certo, ele ganha. Se ele não fizer o trabalho certo, ele perde, mas está na mão dele. Ele tem que negociar nesse momento. Então, eu acredito que ele vai negociar e ele vai ganhar. Vai dar essa virada. Vai ter uma virada de jogo. E a Argentina vai ganhar. E o bom da Argentina ganhar agora, porque ele se juntando com o Macri, ele se juntando com essa coalizão, o que acontece? Não somente ele vai ganhar, já tem bastante deputados, juntando com os outros deputados da coalizão, ele terá a maioria no Congresso. Será mais ou menos empatado. Ele vai precisar só articular um pouquinho para poder colocar as pautas dele em plano. Então, não somente ele pode ganhar a presidência, como também ganhar uma maioria, que ele poderá implementar tudo aquilo de bom que a Argentina precisa que seja feita na Argentina para salvar esse povo. Então, é muito bom que você entenda isso, que você não saia, não perca o que está acontecendo, fique em foco. Vamos tentar fazer uma girada de notícia, né? Crosoé, genocídio de quem, Lula? O Lula falou que a guerra não é guerra, é um genocídio. Falei para você, o perigo que nós estamos, falei, Fábio, então hoje, hoje, porque análise política é assim, cada momento muda. É igual, vamos fazer uma coisa, uma análise meio simples. Jogo de futebol. Cada jogo, você vai ver, o Flamengo vai ganhar domingo que vem? Vamos ver com quem ele joga. Cada jogo, uma análise diferente. Cada dia na política, uma análise diferente. Se você me pergunta, Fábio, hoje o Brasil vai sofrer sanções? Hoje não. Mas se Lula continuar falando essas merdas, Lula continuar apoiando o lado errado, Lula continuar fazendo o errado, há um perigo eminente. Há um perigo eminente, nós temos que ver isso. Por exemplo, ficar chamando de genocídio, ficar apoiando o secretário que está atacando Israel, Israel atacando o senador, entrando nessa briga. Por que o Brasil entra nessa briga? Não tem nada a ver com a gente. Mas ele está entrando, não está entrando na briga. Vai se ferrar. Entendeu? Então é isso aí. Israel Vezona, desculpa a esfarrapada de Guterres. Já falamos sobre isso. Natinierro anuncia que a invasão terrestre de Gaza já tem data marcada, data definida. É claro, nós sabemos que já tem data definida, nós sabemos que já tem data marcada. É claro que eles estão simplesmente planejando, mas eles sabem o que fazem, tá bom? Estão planejando junto com os Estados Unidos. Biden, não tenham confiança nos números do Hamas. Ô Biden, fala com o seu amigo Lula. O Lula tem confiança total nos números que o Hamas dá pra ele. Ele acredita em tudo que o Hamas fala. Eu estou cansado de ver vídeos mentirosos do Hamas. Eu não acredito em absolutamente nada que o Hamas fale. Estou à disposição do partido. Diz, o nome desse cara é muito complicado, mas o nome dele é Fábio, não é? O nome dele é Fábio. Fábio Van Garten. Complicado. Sobre a possível vaga de vice de Nunes. Pessoal, aqui está tendo um problema sério, uma confusão séria e eu quero explicar pra você. Salles tem sinal verde de Costa Neto para deixar o PL. O que está acontecendo? Ontem nós lemos uma matéria dizendo que Bolsonaro apoia o Salles para prefeito de São Paulo. Agora a gente já lê uma matéria dizendo que o Van Garten, não é Van Garten, como é que é o nome do cara aqui? É, o Van Garten. O Van Garten, eu acho que é o nome Fábio Van Garten, se não me engano, ele vai ser o vice do Nunes pelo PL. Então, o PL vai apoiar o Nunes. Então, quem vai apoiar o Salles? O Bolsonaro vai sair do PL para apoiar o Salles? O Salles vai sair do PL e teremos dois candidatos de direita para ganhar em São Paulo? Ou seja, complicou a situação. Complicou. porque eu digo para você, se Salles sair como candidato em São Paulo contra um candidato do PE, que é o Nunes, contra o Boulos, vai ajudar o Boulos. Já é difícil ganhar do Boulos, porque a cidade de São Paulo é muito esquerdista. Já é difícil. E se você tiver a direita dividida, aí vai ser problemático. Então, o que a gente precisa saber? Precisamos escutar o que o Bolsonaro fala, porque no momento tudo indica que o Salles vai sair do PL, o Bolsonaro vai deixar que ele saia, Bolsonaro vai apoiar o Nunes junto com esse Van Grater como vice e aí vai ficar complicado, porque vai ter a direita dividida. É, Fábio, tudo... Ah, é, falou tudo, Fábio. Será que o que está acontecendo poderia ser visto tudo como fracasso ou missão cumprida? Pois o desastre e destruição para alguns é motivo de alegria, mas para pessoas normais, isso é algo impensável. Muito bem colocado. A gente falava sobre a questão de que lado você está. Porque você é de direita, você é do bem como nós somos, você vê o que o Dino está fazendo, você fala, cara, o cara está destruindo o Brasil, o cara está perdendo, o cara está caindo. Mas se você é um bandido, você é um da máfia, você é da organização criminosa, você gosta do que o Dino está fazendo. Então, exatamente o que o Gilberto colocou aqui. Vai depender de qual é a sua percepção, de que lado você está, vai ser uma derrota ou uma vitória. Sempre digo que o comunismo deu certo na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, etc. O objetivo dos comunistas foi alcançado. Isso serve para o caso do Dino. Ou seja, o sucesso de enorme ministro é a falência das instituições sérias. Sensacional. Exatamente esse é o ponto que eu estava colocando. As pessoas veem que o comunismo caiu, afundou, porque é na nossa visão de capitalismo. Mas se você é um cara de comunista, você quer isso. A pobreza faz com que a esquerda cresça cada vez mais. Você vê, um dos problemas da Argentina, de você tentar ganhar uma eleição na Argentina, é que uma grande proporção da população recebe dinheiro do governo. Então, eles precisam essa mamata. essa mamata não pode secar. Meu amigo, o Brasil não está dividido. Mas de 90% está contra o sistema. O sistema está destruindo a economia do Brasil, comprando indignamente e sem moral. Nossa vitória vem vindo. Saibamos aguardar. Olha, eu discordo com você 100%. O Brasil, 90% tivesse acordado e contra o sistema, o Brasil já seria um país de primeiro mundo. não tem nem 30% da população brasileira desperta. Nem 30%. Se nós tivéssemos 30% da população brasileira desperta, estaria multidões na rua e ninguém sairia da rua até o Lula cair. Mas não acontece isso. O que acontece é que as pessoas estão assistindo futebol e novela. Galera, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que hoje, às 20 horas, voltaremos para fazer mais um programa e durante o dia, talvez lá para uma hora da tarde, vamos colocar um corte num vídeo falando sobre a prova de que o Brasil está dividido. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 20 horas e também num vídeo corte. Tchau, tchau. Até a próxima.